Olá, Sofinha! Seu sorriso cai na pista, atrevida vai bandida, quando mexe o mundo enlouquece qualquer luta, quando mexe o mundo enlouquece qualquer luta. Seu sorriso cai na pista, atrevida vai bandida, quando mexe o mundo enlouquece qualquer luta, quando mexe o mundo enlouquece qualquer luta. Seu sorriso cai na pista, atrevida vai bandida, quando mexe o mundo enlouquece qualquer luta. Seu sorriso cai na pista, atrevida vai bandida, quando mexe o mundo enlouquece qualquer luta. Seu sorriso cai na pista, atrevida vai bandida, quando mexe o mundo enlouquece qualquer luta. Seu sorriso cai na pista, atrevida vai bandida, quando mexe o mundo enlouquece qualquer luta. Obrigado.